Prepare os seus ouvidos, atende para as suas emoções, atende para as suas emoções. Deixe todos os seus receptores funcionando perfeitamente. Não move seu dial. Respire fundo. A partir do dia vinte e seis de setembro, você vai ouvir, vai ouvir, nos cento e três vírgula um, a maior rede de rádios do Brasil. Os programas de maior sucesso do rádio brasileiro. Mais sete melhores. Planeta DJ. Jovem Pan. This is the beat. Na balada. Uma hora. Uma hora sem intervalo. Uma atrás da outra. Os sons mais pedidos da semana. Hit Parade, Jovem Pan. Duas horas. Sem parar só. As melhores. Dance Paradise. Jovem Pan. A rede mundial da música eletrônica. Jovem Pan. Jovem Pan. Missão impossível. Jovem Pan. Limpe as olémas e vem pro sopar. Vai que? Clélico. Vai começar. Então começa logo, pô. Jovem Pan. Jovem Pan. Que bombam. De norte a sul. All the rhythms. All the rhythms. Only one. Swiss, Swiss, bass. Radio. I want something just like this. As promoções mais criativas do rádio Na maior e melhor rede do Brasil Jovem Pan Arapodi 103,1 Estreia dia 26 de setembro A partir do meio-dia Horário de Brasília Rádio perto de você